Não adianta mais chorar, o quem vacilou O Pedrinho te consola, vou te dar o meu amor Aqui nós é diferente, você vai descobrir Vou te dar o meu calor e dez motivos pra sorrir Vem de coxa rebalando, vem jogando pro pai Eu sou capofo do teu ex, pode deixar pra Vem de coxa rebalando e geme pro pai Vem de coxa rebalando, vem jogar pro pai Eu sou capofo do teu ex, pode deixar pra Traz em de coxa rebalando e geme pro pai Não adianta mais chorar, o quem vacilou O Pedrinho te consola, vou te dar o meu amor Aqui nós é diferente, você vai descobrir Vou te dar o meu amor e dez motivos pra sorrir Vem de coxa rebalando, vem jogando pro pai Eu sou capofo do teu ex, pode deixar pra Vem de coxa rebalando e geme pro pai Vem de coxa rebalando, vem jogando pro pai Eu sou capofo do teu ex, pode deixar pra Traz em de coxa rebalando e geme pro pai Vem de coxa rebalando, vem jogando 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 pro pai